Eu tô aqui pra te ensinar a formar o seu chapéu. Fala, turmada! Você está bom no mundo? Eu sou o Du aqui da Sacudidos e hoje eu vou dar algumas dicas pra você de como formar seu chapéuzão de palha aqui da Sacudidos. Todos os nossos chapéus aqui na Sacudidos de palha têm a regulagem aqui na bandinha, na lateral. Então você recebeu o seu chapéu em casa, vai experimentar, que é a primeira coisa que você vai fazer provavelmente. Não serviu. Eu consigo regular ele pela bandinha, soltando ou apertando até chegar no tamanho ideal. Se for pra soltar um pouco o chapéu, você pode até dar uma chegadinha na palha e ir ajustando na sua cabeça, que conforme você for ajustando e usando o seu chapéu, ele vai ficar no formato da sua cabeça. Esse é o primeiro passo. Quando você for formar o seu chapéu de palha, você tem que lembrar que o acabamento dos nossos chapéus ele tem uma resina, que é o que deixa o chapéu firme e dá até um pouco de brilho pro chapéu. A dica aqui é deixar o chapéu úmido, umedecer ele com água. Assim a resina fica maleável e você consegue formar o seu chapéu da maneira que você achar conveniente, do jeito que você achar mais estiloso. Como esse é um modelo americano, da aba um pouco maior, eu gosto dele mais curvado, abaixado na frente e abaixado atrás. Então, com a palha úmida, eu vou formando o meu chapéu e deixando ele da maneira que eu gosto. Então, turmada, muito simples. Chapéu úmido formou. Assim que o chapéu secar, a resina volta a firmar o chapéu e você vai ter um chapéuzão de sacudidos formado do seu gosto, para você usar na lida. Se você gostou da dica, segue a gente nas redes sociais, acompanhe o nosso canal no YouTube. Tamo junto e bom no mundo, turmada! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho